Nesse conjunto de negociações envolvendo a nossa lateral esquerda, eu acho que um assunto ficou muito claro, né? Que é a questão da prospecção de jogadores, da prospecção de talentos. E o que é isso? É você descobrir esse talento em um time menor, contratar ele e conseguir usufruir desse jogador, desenvolver esse jogador, enfim. Porque o Abner foi um jogador que passou por esse processo. O Abner sai de uma ponte preta até por um valor já mais alto, até porque era um dos destaques ali de uma série B. Um jogador ainda muito jovem, com propostas de clubes europeus, com sondagens de clubes europeus. Então já tinha um valor maior ali. Chegou, em um primeiro momento, precisou se adaptar, teve um problema pessoal muito sério. Depois que deslanchou, foi titular três temporadas seguidas do Atlético, campeão sul-americano, vice-campeão da Copa do Brasil, vice-campeão de Libertadores. Classificou o time para duas edições de Libertadores, foi muito bem. Então acho que o Atlético cumpriu o papel que ele tinha com o Abner e eu acho que o Abner também cumpriu o papel que ele tinha com o Atlético de ser um jogador que rendesse lucro para o Atlético. O Abner rendeu um lucro esportivo e, óbvio, ajudou ali em uma série de classificações, uma série de títulos que possibilitou que o Atlético fosse recompensado pelas premiações. E também agora vai render uma grana nessa negociação com o Betis. E o Fernando é outra prospecção. O Atlético caminha de maneira conjunta a tudo que vem sendo feito e escolhe um jogador talentoso, escolhe um jogador que também vem se destacando numa série B. Eu acho que naquele momento até o Abner tinha um hype maior, mas eu acho o Fernando um lateral muito sólido. E a gente torce para que o Fernando passe por esse processo de ter sido descoberto, ter sido contratado, vai passar por um desenvolvimento, vai amadurecer, vai corresponder no Atlético e vai também ser uma peça que a gente vai poder usufruir em outra negociação ou ser titular por bons anos dessa lateral esquerda do Atlético. Mas não para por aí. Não para em Abner e não para em Fernando. Eu posso dizer, de maneira até um pouco ousada, que o Atlético é o clube que mais e melhor prospecta no futebol brasileiro. Porque é uma estratégia que o clube tem, já que ele não consegue pagar os salários milionários e nem as multas decisórias milionárias para trazer jogadores de um nível de competitividade alto. Coisa que um Flamengo consegue fazer, coisa que um Palmeiras consegue fazer, coisa que um Corinthians consegue fazer, um Grêmio consegue fazer. Então o Atlético encontrou uma alternativa muito eficaz, e essa alternativa realmente se mostrou muito eficaz para que, a partir do momento que encontrasse um talento, já puxasse, já pegasse esse talento para o clube e passasse por um método de desenvolvimento para que ele pudesse desabrochar no próprio Atlético e o Atlético ter um time forte. Óbvio que nesse processo se errou bastante. Você pode falar aí de muitos erros, mas entre os erros tem os acertos, e a gente vai falar sobre esses acertos agora. Olha o impacto, olha o impacto da prospecção no elenco titular do Atlético, no elenco principal. O Abner ainda está, né? O Abner, pelo menos enquanto eu estou gravando esse vídeo, não foi anunciada a venda dele. Então o Abner foi contratado à Ponte Preta, o Kelvin foi trazido do Guarani de Palhoças, o Pedrinho, outro lateral esquerdo, talentoso, que o Atlético consegue trazer, foi trazido do Vitória da Bahia, o Eric foi trazido do Operário, o Christian do União Beltrão, um time também do interior do Paraná, o Jajá foi trazido do Novo Horizontino, o Vitinho da Ferroviária, o Rômulo do Maringá e o Julimar do Criciúma. Aí você acha, pô, beleza, são jogadores ali, alguns tem uma relevância maior, como é o caso do Eric, como é o caso do Christian, do Vitinho, outros estão brigando por uma oportunidade, Rômulo, Jajá, o próprio Julimar, então assim, é bem mesclado o perfil desses caras. Mas querendo ou não, a gente está falando de basicamente um terço do elenco principal aqui do Atlético, feito através de prospectações de jovens jogadores. Óbvio, o Terens é uma prospecção? O Terens é uma prospecção. Só que o Terens já era mais velho, o Terens é uma prospecção envolvendo clubes de continentes diferentes. A gente está falando do perfil de jogador jovem, que o Atlético traz, desenvolve, usufruem, enfim. E eu fui além, né? Eu busquei ir além. Não vou para o futebol europeu, que a gente consegue até citar alguns nomes, mas eu fui para a Série A do Campeonato Brasileiro e pesquisei outros nomes que também passaram por um processo parecido, revelados pelo Atlético, passaram pelo Atlético, pelo menos ali na categoria de base. Alguns foram importantes, outros nem tanto, porque, por exemplo, o Pedrinho, o Free Pedrinho. O Pedrinho está no São Paulo, teve uma passagem ali, mesmo que curta pelo futebol europeu. A gente não conseguiu usufruir do Pedrinho, a gente não conseguiu usufruir do Pedrinho, mas passou ali por uma parte importante, sendo campeão paranaense, jogou alguns jogos ali de campeonato brasileiro. O Bambu no Vasco, campeão da Copa do Brasil, com o Atlético, rendeu uma bolada para o Atlético. Se eu não me engano, foram 8 milhões de anos na época. O Santos e o Léo Pereira no Flamengo. A gente está falando de dois caras. O Léo, campeão da Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil. O Santos ainda tem mais uma Sul-Americana. O Santos, um dos grandes ídolos da história do clube. Se consagrou para deixar o clube para ir para o Flamengo, mas primeiro ele fez toda a parte dele com a camisa do Atlético, ainda rendeu uns trocados. O Léo também foi outro que rendeu uma bolada. Um jogador que por muito tempo foi criticado, foi taxado como bagre, né? É a palavra da moda, vocês gostam muito de falar essa palavra. Então, assim, mais dois exemplos. Aí você vai para o Palmeiras. Tu tem opostos, né? Você tem o Breno Lopes, que só jogou um campeonato paranaense e não foi tão bem, mas passou por aqui. O Atlético, querendo ou não, ali teve um olho. E você tem o Rony, né? O Rony, beleza, passou por outros clubes, mas, assim, apareceu, desabrochou realmente para o futebol brasileiro com a camisa do Atlético. Então, um foi campeão, decisivo, importante, gol em semifinal de Sul-Americana, gol em final de Copa do Brasil. O Rony tem seu nome marcado na história do Atlético, isso acho que ninguém tem dúvida. E está marcando seu nome na história do Palmeiras também, bicampeão da Libertadores com o Palmeiras. O Otávio no Galo, o Nicolas e o Éder no América Mineiro, o Halter no Goiás, o Lucas Halter no Goiás. Eu ia botar o Nathan no Galo, tá? Só que eu não sabia muito se ele vai ficar, se ele não vai ficar, mas se você quiser incluir, tem o Nathan. Aí tem o Halter no Goiás, tem o Matheus Bahia no Bahia, tem o Anderson, o goleiro que acabou de chegar no Cruzeiro, o Bruno Rodrigues no Cruzeiro. Então, assim, a gente está falando de times tops da Série A, a gente está falando de times do nível mais alto da Série A, times que estão voltando à Série A, mas, assim, o processo de prospecção do Atlético, ele é eficiente. O Atlético, em algum momento, ele pode conseguir usufruir desse jogador ou ele pode não conseguir usufruir desse jogador. Às vezes, o tempo do jogador não é o tempo do clube. E nem sempre o tempo do clube tem que ser o tempo do jogador. Às vezes, o clube tem que ter mais pressa, tem que fazer a roda girar mais rápido, até porque aparecem outros chamando atenção, outros pedindo passagem, outros falando, cara, calma aí também que eu quero ter essa minutagem aqui e eu mereço ter essa minutagem porque eu sou talentoso pra caralho também. Então, assim, quero destacar o clube nesse processo, nessas movimentações. Acho que o clube faz muito bem esse tipo de ação. Eu acho que é uma alternativa ótima, que requer criatividade, que requer um estudo, uma análise de dados do cacete. Não é fácil. Você precisa ir entender esse jogador, ver os índices de desempenho desse jogador. Mas o Atlético, ele é um clube que foge do comum, né? E essa estratégia é uma estratégia que foge do comum. Que não é só o bom, bonito e barato, que ficou, por exemplo, marcado lá com o Vanderlei Luxemburgo. Acho que foi o Vanderlei Luxemburgo que inventou essa expressão. Mas é um bom, bonito e barato, baseado na ciência, baseado em um estudo bem aprofundado. Então, assim, sinto que o Atlético continua usufruindo, até de maneira mais agressiva, né? Como o clube está melhor financeiramente, ele pode abranger mais jogadores, pode abranger mais situações ali de mercado, mas o clube, ele continua sendo muito certeiro e muito... É muito importante continuar apostando nisso, né? Uma reagada que acaba de chegar no clube também é mais um caso de prospecção ali do Atlético que a gente vai entender se vai ser bem feito ou se não vai ser bem feito. Mas esse tipo de aposta me agrada so much! Valeu, rapaz! Tamo junto, é nóis!